Olha lá, vai lá, Richard! Não estou te vendo, Rogério. Vai, vai vir. Não, não, não é perigoso não. Olha o Rogério mexendo na sucuri, olha. Esse homem é macho. Meu marido. Olha aí, olha só. Vai, amor, mexe ela do lugar. Tira ela daí, pega ela com a mão. Tá vendo que ela se morda, pô? É que eu vou mostrar pro pessoal lá do Rio Grande. É, tá vendo que se morda você. Vai lá, Rogério, o seguro tá prontinho, pode fazer. Mexa a mão na boca dela. Pega, amor, pega, amor, pega, pega. Tá viva? Vai, tá viva! Vai, Rogério! Pega na cobra! Vai, Rogério! Pega na cobra! Jesus! Apera! Olha, 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 olha só que lindo! Ai, que lindo! Pega agora, pega agora! Vamos ver se ela tem força Vai lá amor, pega no rabo Não vai Pega, pega, pode pegar Não morre não Pega amor, vê se ela é forte Vai amor, puxa Não vai morrer não Olha a força dela Olha a força Meu Deus Meu Deus